Tá, amiga, eu já tô pronta, vamos logo. O que só é essa? É nova? Parece bastante com aquela que eu tinha te mandado, falando que eu queria, né? Não, não tô ensinando nada. Tem os gostos parecidos com o meu, né? Como assim com a blusa coloca? Nossa, tu comprou tudo isso de blusa? Não precisava, né? Isso não é um branco, isso é um off, Ana Clara. A gente disse aí quantas vezes. Coloca essa daí, amiga. Ai, sabia. Não, eu só mandei tu colocar, vou até tirar uma foto. Só pra te mostrar. Marcou todo teu umbico, toda a barriga. Acho que até em mim que tem a barriga chapada, marcaria. Não, é que essa outra azul não vai combinar com a saia verde e rosa muito menos. Tinha que ser um off, mas essa off ficou feia, né? Apura logo, bota uma roupa velha pra gente ir. Deixa eu pôr. Oi, prazer. Ah, sem beijo. Desculpa. Sim, sim, sou eu a tal namorada. Prazer. É, Mariana. Isso. O que que tem em minha roupa? Tua mãe achou a minha roupa vulgar, amor. Mas a culpa é do teu filho, amor. Tu deveria ter me dito que a tua mãe tinha tão bom gosto assim, porque eu amei essa tua combinação de roxo com rosa e amarelo, tá? Linda. Eu deveria ter pensado melhor. É que eu não faço medicina como ele. Então foi pra ela. Eu sou maquiadora. Tenho cara? Obrigada. E olha que hoje eu nem passei maquiagem direito. Entendi. Posso buscar as fotos então, priminho? Sobre o que que são as fotos? Olha aí, meu primo tá ansioso pra falar, falou antes de mim. São só fotos nossas de antigamente. Pra te mostrar o quanto nós éramos bem próximos, né, primo? Ah, é mais uma das minhas armações. Aproveita e fala pra ela. Fala o quanto eu sou maluca, fala do exame. Fala o quanto eu não tava mentindo. Ele desconfiou de ti. Ai, ai, meu amor. Eu desconfiei só por um tempinho. Que lindo. Não, mas não comece a discutir com ele não, porque se vocês vão brigar, é melhor vocês brigarem fora da minha casa. Não, não toque em mim, priminho. Depois a gente conversa. Agora tu tem algo melhor pra resolver, né? Oi, primo. Oi, Camila. Nossa, eu preciso dizer que eu tô muito feliz de estar retomando essa convivência com vocês. Que bom que vocês conversaram e decidiram isso. Ah, meu primo que decidiu. Que bom, primo. Acho que a nossa conversa, a última que a gente teve, foi bastante valiosa, né? Mas, domingo, hoje é dia de almoço em família, então eu quero aproveitar pra apresentar. Giovanni, pra vocês. Giovanni, esse é o meu primo, aquele. E essa é a Camila, namorada, noiva, fico confusa, porque estão tendo uma crise. Ah, tá, não estão tendo mais. E esse é o Giovanni. Não, não é meu amigo, primo. É o meu namorado. Nós estamos namorando. Obrigada, Camila. Ah, com certeza eu vou ocupar bastante o meu tempo. Que cara é essa, primo? Vai te convidar pra entrar? Então, tu é a nova namorada do Gabriel. Ah, não que eu já tenha conhecido outra antes, tá? Porque desde que eu comecei a namorar o Pedro, o irmão dele, ele nunca trouxe nenhuma garota assim. Sério, sério. Sempre tinha algumas que dormiam aqui, mas nada sério. Enfim, bem-vindo à família. Tenho certeza que tu vai adorar todo mundo, sério. Eu adoro todos eles, eles me adoram muito também. Sogrinha, nossa, agora que eu vi que tu tá com uma vestida que eu te dei. Que linda! Ai, imagina. Eu dei aquele vestido pra ela de aniversário. Que faculdade tu faz? Ah. Que diferente, né? Eu faço odonto. É a mesma profissão do meu sogro, então a gente tem muito, sempre em comum, muita coisa pra conversar e tal. Mas tu vai te encaixar de alguma outra forma, né? Se quiser alguma dica, eu posso te dar algumas dicas também. Ah, não. Não, eu não vou beber. Tenho que estudar amanhã, né? Tu bebe? Oi? O Thiago tá aí? Não. Não precisa nem se apresentar. Querida, eu sei quem tu é. É, eu vi o status de relacionamento que o Thiago colocou. Obrigado, imagino eu, porque nem quando a gente casou ele gostava desse tipo de exposição. Ele tá ou não tá? Eu espero aqui. Obrigada. Nossa, Thiago, eu tô desde ontem tentando falar contigo que a gente precisa resolver aquela situação da papelada. Não, é sério, ainda mais agora que tu tá de namorico novo, né? Não, vida, mas não pode ser assim. O quê? O que eu chamei ele? O que eu chamei ele? De ti? Ah, tu tá falando do vida? Vida, explica pra ela que a gente se chama assim, desde que nós éramos melhores amigos e depois que a gente casou e todo o vínculo. Ih, que insegura. Ai, que insegura. Tu pode nos deixar sós por... Olha quem voltou. Ai, meu, que saudade, Gusta. Dá um abraço aqui. Oi, lindona. Nossa, como isso tá diferente. Cortou o cabelo? Ai, o aparelho. Nossa, eu usei o aparelho quando eu tinha 11 anos. Tu lembra do que tu me chamava? A Bobata. Como tava a praia? Ai, gente, tava maravilhosa. Deixa eu mostrar umas fotos pra vocês. Olha isso. Não, e nesse dia aqui, foi quando eu me queimei. Eu tô toda queimada. Olha isso. Não, olha aqui no peito. Toca. Isso, pode tocar. Tá queimando, não tá? Ai, Gusta, vai se fazer de tímido agora. Para com isso, meu. Até perdeu o bebê comigo aqui. Tua namorada não vai ficar bolada? Não, né? Viu? Ela tá com uma cara tria de boa. Tá, mas é o seguinte. Pra matar a saudade, amanhã tem festinha lá na minha casa. Ah, por que que não pode? Ah, aniversário da família. Ai, Gusta. Eu queria tanto. Eu tô aqui comendo toda a pipoca do cinema quase. Oi, sogra. Ai, tá no telefone. Desculpa. Bianca. Tua mãe tá falando com a Bianca. Não? Não precisa desligar só por causa de mim, não. Eu e o Guilherme, a gente pode subir. Não precisa bater desligado, não. Imagina que eu me sentiria ofendida. Ah, mandou um beijo pro Guilherme. Amor, avisa tua mãe que tu não vai poder ficar aceitando o beijo da tua ex-namorada, né? É. Se eu me sentir ofendida, não. Na verdade, quem deveria se sentir ofendido de ver tu falando no telefone com ela é o Guilherme, né? Afinal de contas, foi ele que levou o chifre dela e não eu. Quase teve filho com outro, não foi o boato? Só um boato. Sei. Só que eu acho bastante coincidência, né? A tua mãe tá falando no telefone com a tua ex, bem na hora que a gente avisou que tava voltando pra casa. Ô, professor, não dá pra ligar o ar. Tá um cheiro estranho na sala de aula. Obrigada. Não, gente, sério. Desde que começaram a aceitar bolsista na escola, vocês não sentem que tá tudo... Ô, nossa, sim. O quê? E eu conheço que tu ouviu, garota? Vira pra frente, fica no teu mundinho. Louca. Tu acha que eu tava falando pra ti? Eu nem lembro da tua existência, não sei nem teu nome. Qual que é teu nome? Ai, não quer falar? Não fala, então não tô nem aí. E eu conheço que tu é a única bolsista, se a carapuza serviu. Eu não tava falando de... Não me toca, garota. Ô, professor, olha aqui essa... Essa... Suburbana aqui me tocando. Não, eu só pedi pra ligar o ar. Ela não deve estar acostumada com o ar, né? Se bobear agora, até vai pra diretorinha e perde a bolsa, otária. Não, ela não sabe quem é meu pai, né? Oi, tudo bem? O Tita aí? Vou te chamar ele pra mim, por favor. É, se fosse pra gritar, eu mesmo gritava. O quê? Não, tu deve ser a nova namorada dele, né? Ele me falou que ia te trazer pra conhecer a família mesmo. Eu sou a melhor amiga dele. Imaginou? Já tá até abrindo a porta da casa. Oi, Tita! Ai, não, sério, desculpa atrapalhar o domingo de vocês, o almocinho, mas é que tu deixou comigo na festa. E como eu sei que é teu casaco preferido, eu tinha que te trazer. Ah, só que assim, a máquina lá de casa estragou, então tacou o meu cheiro. Inclusive, essa noite eu até dormi com ela e tal, mas daí vocês lavam. Por que que eu não lavei na mão? Tia, fala pra sua namorada que eu não sei lavar roupa na mão. Ai, enfim, vou indo lá. A Tita aí... Ai, manda um beijo pra ela. Não, não, não vou entrar, senão ela vai ficar só na minha volta, vai atrapalhar. Tá? Beijão. Oi! Ai, nossa, não imaginei que tu estaria aqui. Que desconfortável. Só infernizando a vida do teu namorado. Tu tá com ele o quê? Uma semana? Sabe quantos anos eu namorei o Thiago? Oi, Tita! Ai, que bom que tu apareceu, teu namorado tava me barrando aqui na porta. Né? É que eu tenho um assunto muito sério pra falar contigo. E eu vi que tu me bloqueou no WhatsApp e imaginei que era por causa do teu novo namorico. Não. É que precisava ser só eu e tu. Uma coisa... Nossa, que possessiva. Você tem que ser na frente delas, não te importa. Tá. Então, é que... Ai, ficou até emocionada. Eu fiz um teste de gravidez ontem e... Deu positivo. Tu e seu papai. Ai, ai, tô emocionada, minha praça aqui. Não, sério. Até agora eu fico tremendo. Não, tenho certeza. Eu fiz mais de um. Sim. É. Oi, sogra. Como assim? O que eu tô fazendo aqui? Tu não falou pra tua mãe que eu vim pra cá, Guilherme? Ai, esqueceu. Mas não se preocupa, que eu nem vou ficar pra janta... Como assim? Achei que a gente tinha terminado. Não. Não. Ah, não. Foi só uma briga idiota que a gente teve por causa da última festa que a gente foi juntos. Mas nada demais. Que pena. Tu falou que pena? Uhum. Sei. Por que que a gente brigou? Ah, eu acho que não tem por que falar. Aposta que algum cara deu em cima de mim. Como assim? Com essas roupas? Que roupas? Eu me visto normalmente. E não. Não foi. Por isso não. Conta, Guilherme, pra tua mãe por que que a gente brigou. Conta que tu bebeu e passou dos limites na frente da festa inteira. O que que eu fiz pra merecer? Não fiz nada. Oi? Sim. Eu de novo. Olha só que surpresa. Não, não precisa chamar o Tiago, não. Eu quero falar contigo mesmo. É que... Acho que tu tá precisando de um choque de realidade. Sabe, garota? Te colocar no teu lugar. Porque tu tá o quê? Quantos meses com o Tiago? Só isso. Não é porque ele te colocou por dentro da casa dele. Que tu é a mulher da vida dele. Tu precisa colocar na tua cabeça que o vínculo que eu tenho com ele, um filho, é pra sempre. É uma família. De verdade. O que que tem isso? Só porque eu não deixei tu ir na festa do meu filho, tu fez questão de fazer uma festinha pra ele aqui na casa do Tiago. Sem minha autorização. E ainda postou nas redes sociais um vídeo dele te dando o primeiro pedaço do bolo e te chamando de mãe. Oi, cunhadinha. Tô te sentindo tão quieta. Aconteceu alguma coisa? Ai, tu ficou tão deslocada no almoço inteiro. Eu fico com pena, sabe? Porque comigo nunca foi assim. Logo que eu entrei na família já foi tudo tão perfeito. Daí eu fico com essa vontade de tentar te ajudar. É que eu acho que tu fica muito quieta, muito na tua, sabe? Tu tem que ser mais alto astral, mais simpática. Fazer assim como eu faço com eles, sabe? Inclusive, nessa quinta vai estrear um filme de comédia e a nossa sogra ama comédia. Por que que tu não compra uns ingressos pra gente e a gente assiste o filme juntas? Eu tenho certeza que ela vai adorar. E quem sabe assim ela começa a te enxergar como alguém da família, sabe? Não só como uma agregada. É. Ela falou isso, sim. Ai, mas por favor, não fala que eu te contei, tá? Ah, mas isso com certeza vai passar. Ela vai começar a gostar de ti. Sogrinha, não, não. Não faz esforço. Deixa que eu monto a árvore de Natal depois. Não, é sério. Tá. Tá. Depois eu te ajudo, então. Tá. E tu, concunhadinha? Tu vai passar Natal aqui com a gente? Ah, com a tua família? Mas tu sabe, né? Que a nossa sogra não vai deixar o Pedro ir contigo. Ah, não. Tenho certeza que não. Ela sempre gosta de passar o Natal com os filhos e com a família. Né? Ah, só passar longe. Nossa, eu jamais faria isso, sabe? De ficar longe do Gabriel. A gente tá sempre grudado. Mas eu entendo. É que eu e ele é uma coisa bem sólida. Que com certeza vai dar em casamento, né? Até a minha sogra já fala isso. Vocês é uma coisa mais inicial, né? Vocês se determinaram mais passada e tal. Mas, ai, que pena. É. A gente vai tirar o amigo secreto nessa sexta. Né? Mas tudo bem, né? Acontece. Oi, primo. Tudo bem? Oi, Camis. Ai. Não, tô muito feliz. Sim. Tenho uma surpresa. Calma. Como que tô ansioso? Tcharam! Como assim? O que que é isso? Uma tatuagem? Com teu nome, olha. Ai, garota. Não puxa o meu braço. Ainda tá cicatrizando. Não. Não quero te mostrar. Se eu sou louca. Tu vai concordar com ela? Não. Não me fala essas coisas. Primo, mas a gente tinha combinado aquela vez de fazer uma tatuagem juntos. O que importa se isso foi anos atrás. É que eu achei que escrever teu nome seria uma homenagem melhor ainda. É símbolo da nossa reunião. Cobrir. Não, eu não vou cobrir, Camila. Vou sim. Não, primo. Não vou. Não, eu não vou. Não faz isso comigo. Ai, priminha. Dá aqui um beijo. Oi, tia. Oi, Camila. Ai, nem vou te dar beijo. Que tu não gosta muito, né? Sabia, tia? Camila não gosta muito do meu carinho. Não é? Mas enfim, tia. Eu adorei essa tua ideia. Descer almoço pra gente decidir tudo sobre o Natal. Ai, sim. Eu tô muito ansiosa. Tatuagem. Camila, agora não é o momento. Que tatuagem, tia? É que eu fiz uma tatuagem pra homenagear o meu primo. Mas depois a gente fala disso. Vamos falar do Natal mesmo. Vai ser aqui na tua casa? Ai, ótimo. Ah, tu não vai poder participar, Camila? Nossa, que pena. Mas não tem problema. Como assim? Meu primo vai junto. Primo, tia, tu vai deixar o teu filho passar o primeiro Natal longe da gente? É. É impossível, Camila. A gente sempre passa em família desde que nós éramos pequenininhos. Lembra, primo? A gente brincava com aquela namorada que um dia a gente ia casar. Ai, sim. A gente sempre foi muito fofos. Então, Camila, sei lá. Passa com a tua família. Não, primo. Ai, que susto. Oi, sogra. Como assim? O que eu tô fazendo? Eu acabei de sair do banho. Tava terminando de secar meu cabelo. É? É uma toalha aqui da casa, sim. Ah, as toalhas são só pra hóspedes? Não pra qualquer uma. Eu sou qualquer uma. Entendi. Engraçado porque eu nunca vi nenhum hóspede aqui, né? Marcelo me disse que tu é brigada com toda a tua família. Já dá pra entender porque ninguém gosta de ti. Ah, não. Tava só pensando alto. Mas não se preocupa que da próxima vez eu trago a minha toalha de casa. A gente tem bastante toalha lá. Melhor não ter próxima vez. Sim. Quando eu vir aqui eu não vou nem tomar banho. Porque eu vou continuar vindo, né? Já que eu namoro com teu filho. É. Não, pode deixar. Eu fico sem tomar banho. Sim, eu fico parecida um pouco contigo. Pensando alto de novo aqui. Sogrinha, o jantar tava maravilhoso. Ai, pena que eu não pude chegar mais cedo pra te ajudar a cozinhar. Porque eu faço tudo tão bem, né? Sim, eu sei cozinhar várias coisas com cunhada. Tu sabe fazer alguma coisa? Algumas coisas só. Mas não tem problema. Com o tempo tu vai aprendendo. Aqui eu já tô na família há bastante tempo, né? Mas eu posso pegar então a sobremesa? Sagrinha, eu fiz uma coisa que eu tenho certeza que tu vai amar. Tem umas surpresantes? Ah, o que que é? O que que é isso? Uma aliança? Ai, da tua mãe? Nossa, que linda. Ah, desculpa. É pra ti, companhia. Não, eu entendo, sogra. Claro, é ela que vai casar primeiro. Não, tudo bem. Até porque quando eu for casar, o Gabriel me dá uma aliança. Não, não tem problema nenhum. Serviu direitinho. Que bom. Oi, Miglis. Oi, prazer. Tudo bem? Deixa eu te dar um beijo. Não, só um mesmo. Sim, sou eu, sim. Ai, miga. Obrigada por falar de mim. Tu viu que eu te segui ontem no Instagram? Tu me seguiu de volta. Tu até curtiu umas fotos minhas. Ai, tô tão feliz que a minha amiga finalmente tá namorando. Ai, que coisa boa. Eu vi que tu é jogadora de futebol, né? Nossa, Gustavo, eu amo futebol. Sério, me leva um dia pra um treino. Eu amo demais. O que é, amiga? Claro que eu gosto. Eu nunca falei sobre esse assunto contigo porque eu sei que tu não gosta. Ai, é porque assim, eu sou muito moleque, sabe? Muito moleque. Muito moleque. Ai, eu vou querer. Não, eu vou querer muito. Vou querer muito ir. Pra que time o torso? Então, pra isso que tu tá jogando, sabe? Oi, mano. Oi. Oi, puxou. Prazer. Ela me chamou de cunhada? Me chama pelo nome, por favor. É Jennifer, isso. É que eu não gosto muito dessas intimidades. É, isso, isso, mano. Sou estranha mesmo. Meu irmão nunca namorou antes, né? Então, eu prefiro... Até porque cunhada é um nome horrível de se chamar alguém. É tão ventico, sei lá. É, eu fiquei sabendo que tu já tava querendo me conhecer há tempos mesmo. Foi no balé, né? Que tu queria ir na minha apresentação. É, eu pedi pro mano não te levar mesmo. O que que foi, mano? Eu pedi mesmo. Eu não gosto de gente estranha quando são as minhas apresentações importantes, sabe? Eu preciso de muita concentração. E aí uma coisa só em família é bem melhor. É. Como assim vai dormir aqui? Já? Ah. Não, se a mamãe aprovou, então tá, né? Sagrinha. Vamos começar então, amigo do secreto, logo? Sogro, vem. Vem, amor. Cunhado. Até porque a gente teve que atrasar um monte. Te esperando, né? Com o cunhado. Não, eu super entendo o que tu tava juntando com a tua família. Porque quem sabe ano que vem, né, sogrinha? Ela não passa o Natal com a nova família. É. Mas pode ter certeza que eu vou estar aqui, tá? Sogrinha. Sempre. Ah, tu quer começar? Mas é que eu já tinha combinado de eu começar. Sou sempre eu que estreio, amigo secreto, né, sogra? Não, por favor. Deixa eu começar. Tá, sogrinha. Pode ser. Pode ser tu. Nem ligo. Aham. Ai, um doce de menina. Simpática. Cuidadosa. Ai, sogrinha, tu me tirou. Tirou ela? Ai. Nossa, eu não acredito que tu deu isso pra ela. Espera, concunhadinha, antes de tu revelar quem é teu amigo secreto, abre, cunhão, o teu presente pra gente ver. Tenho quase certeza que eu acertei. Se bobear, eu acertei mais o presente do que a tua própria namorada acertaria, porque a gente conhece há tantos anos, né? Sim. Sim, concunhada, é uma sunga. Até porque a nossa sogra não te falou? Tu não falou pra ela, sogrinha? É que no ano novo a gente sempre vai pra praia. Eu espero que dessa vez os dois vão com a gente, né, sogrinha? Não nos deixem na mão. Por causa da tua família, né, concunhada. Enfim, não é hora de discutir isso. Gostou? Então agora pode revelar o teu amigo secreto. Tô curiosa, concunhada. Tu tá falando do meu namorado? Ah, tu tirou ele? Tá bom, não precisa falar mais coisas, não. Desculpa, sogrinha, mas é que é muita intimidade pra quem mal conhece. Vai continuar falando. Eu vou ter que me retirar, sim. Brenda, né? Então, Brenda, o meu irmão disse que tu vai dormir aqui, né? Como é a primeira vez que tu vai dormir aqui e os meus pais estão viajando, eu achei melhor mandar uma mensagem de texto pra minha mãe e explicar toda a situação. E aí ela acabou mudando de ideia, né? Ela disse que talvez seja melhor tu não dormir aqui, já assim, agora. Mas se tu quiser dormir, eu achei uma solução. Tu pode dormir no meu quarto. Que daí eu pego o outro colchão que a gente tem sobrando, coloco no quarto do meu irmão e eu durmo lá com ele. E aí tu pode dormir no meu, tranquilamente. Achou um absurdo. Ah, vocês já dormiram juntos? Igual, isso não muda nada. É que aqui em casa as coisas são mais certinhas, sabe? Imagino que na tua casa não seja muito assim. Até porque tu vem de outra classe e tal, né? O que, mano? Não, tua namorada. Como assim foi tu que contou? Sem querer. Não, sogrinha, não se preocupa. Eu tô um pouco abalada, não preciso confessar. É que eu tô sensível também por causa do bebê, né? E esse deveria ser um momento nosso, em família. E eu queria contar pro Gabriel, né? Pro pai do meu filho que a gente vai ter um bebezinho. Então isso me abala um pouquinho. Sogra, não. Não precisa fazer isso. Não, não. Ela não precisa me pedir desculpa, sogra. Tá tudo bem. Se tu insiste, sogrinha. Eu te desculpo. Claro que eu te desculpo, concunhada. Eu te perdoo, fica tranquila. Mas tem uma coisinha só que eu poderia pedir. Ai, obrigada, sogrinha. Concunhada, tu pode ir embora. É que agora eu não consigo mais confiar tanto em ti. E quando o Gabriel chegar, eu preferia que tivesse só a gente. Aham. Acho que a gente vai ter que casar. Como assim, não? Eu sei que ela deu pra ti, mas é porque ela achou que tu casaria primeiro, né? Mas como eu tô grávida e esqueceu, é o que eu vou ter que casar primeiro. Quem garante isso? Eu garanto isso. Eu tenho certeza que eu e o Gabriel vamos casar antes. Tenho certeza da minha gravidez, sim. Se eu fiz teste, é claro que eu já fiz um teste. Enfim, isso não é um assunto que eu gostaria de ficar dividindo agora. O assunto é outro, né? Sobre o anel. Vai ter que me passar. Tu tá com ele aí? Tá, tudo bem. A gente pode falar com a minha sogra, sim. Ai, sogrinha, a gente tava falando em ti. É porque eu tava falando com a minha concunhadinha sobre o anel que tu deu pra ela, sabe? É, porque eu queria muito, sogrinha. Ela quem decide... Ai, senti uma dor. Ai, eu acho que é emocional. Tá. Então, sogrinha, depois de pensar esse tempinho, já decidiu quem é que vai ficar com o anel? Ai. Eu vou ganhar o anel. Eu sabia, sogrinha, eu sabia que tu ia me escolher. Como assim, outro? Ah, achou esse nas tuas coisas? Que bonitinho. É que... Esse não é. O de família, né? Da tradição. É que eu vou casa primeiro. E como a tradição teria que ser aquele, né? Claro, sogrinha. Eu entendo, sim. Eu só vou te pedir, concunhada. Tu pode me emprestar o anel que a minha sogra te deu e que ele é menor. E assim eu posso ir levar pra tirar a medida desse daqui, né? Obrigada. Não, pode ficar tranquila. Que eu vou cuidar muito bem. Para, Marcelo. Oi, sogra. Se eu vou dormir aqui hoje, então, amor, quer ir lá pra casa? Tá. Por mim pode ser. Então, sim, vou. É. De novo. Mas se eu tiver algum problema, eu posso ir pra minha casa. Meus pais vão nos acolher super bem. Lá. Ah, se não tem problema, então eu fico. O problema vai ser o quê? Ah, não. Pode ficar tranquila. Não vou engravidar, não. Só por dormir aqui não faz sentido nenhum. Ah, tem sonhado muito com o bebê? Ah, claro. Claro, deve ser sim, porque a ex do Marcelo tá grávida. Com certeza. Não, eu tava sabendo já. Até porque tu não me deixa não saber, né? Fica passando o dia todo. Como assim? Inclusive, o Marcelo tem que comprar presente pro bebê. O Marcelo não tem que comprar nada? Eu não tô entendendo nada, sogrinha. Primeiro que sim. Com cunhada, o que que tu fazia revirando o lixo do banheiro? Quem é que faz isso, gente? Tava só tirando... Não, eu sei que a gente tá dividindo o mesmo banheiro, mas é que isso parece... Desculpa, sogra, mas é que não parece uma coisa natural de se fazer, né? Tu tá me acusando? E tu tem certeza que esse absorvente não é teu, concunhadinho? Porque meu... Meu não é, meu não é. Não, sogra. Com cunhada, eu acho que tu deveria estar cuidando do teu relacionamento. O que que eu quero dizer com isso? É que ontem, quando tu foi dormir, eu ouvi um barulho e era o Pedro saindo. Acho que ele foi aproveitar um pouquinho do carnaval longe de ti, né? Ai, desculpa, sogra, mas eu precisava falar. Ela tá se intrometendo na minha vida. Se eu tiver algum cingramento... Camila, nossa, nunca imaginei que eu te veria, assim, na confraternização da família tão cedo. Afinal de contas, tu e o meu priminho recém terminaram, né? E ele tá seguindo em frente tão bem. Tu não viu a foto que ele postou ontem numa festa? Acho que ele tava se divertindo muito. Ai, desculpa. Acho que ele postou só nos melhores amigos e tu não deve mais estar lá, né? Ah, ele mesmo te convidou? Ah, mas com certeza é coisa da mãe dele. Com certeza a tia fez ele te convidar, afinal de contas, você tem uma filhinha dele, né? Então, é obrigação da parte dele, com certeza foi isso. Mas, enfim, só queria conversar contigo mesmo e dizer que eu continuo te considerando minha prima, tá? Até porque a minha conexão com o meu primo é muito forte. Eu sei que talvez vocês não voltem nunca mais. Mas, ai, posso ser sincera agora que vocês já terminaram? É até bom, porque... Ai, ele aprontou algumas contigo. O quê? Ai, eu não sei. Oi, Gusta! Dá um beijo aqui, o meu. Vontade, dá uns tapas que tu sumiu nesse final de semana. Não, sério, tu tá esquecendo de mim. Oi, lindona! Foi só começar a namorar com ela, né? Eu espero que não seja tu que seja proibindo o Gusta de ir lá em casa. Até porque nós éramos melhores amigos antes de vocês começarem a namorar, né? Não quero ciúminha, não. Tô brincando, tá? Me dá! Roubei! O quê? Nojo? Ai, tu tá falando disso? Ai, mas eu, Gusta, a gente divide as coisas desde sempre. Nós somos melhores amigos, né? Ai, normal, não precisa ficar com nojinho. Mas, ó, vou devolver. Pronto. Mas, então, Gusta, esse final de semana vai rolar? Tu vai lá pra casa? Ah, não. Não, 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 não. Tem que saber dividir. Tem que saber dividir. Eu sou a melhor amiga já há oito anos. Já era pra ter avisado isso? Tá. No sábado, então. Aí, ele te vê no domingo ou na sexta. Tudo de boa. Não, calma, eu tô abrindo. Ai, oi, gente! Mais uma livezinha pra vocês. Ai, linda, onde você tá? Então, gente, vocês viram, né? Que cenário tá diferente. Eu tô aqui na casa do Gusta. Ele tá fazendo um macarrão pra mim. Quero só ver. Sim, eu também amo macarrão. É com o olho vermelho. Ô, meu! Olha o que estão perguntando aqui. Você e o Gusta são namorados? Não, não, gente. Não, não. Nós somos só melhores amigos. Ih, olha quem entrou aqui. A tua namorada, Gusta. Oi, Alice. Tudo bem, lindona. Eu tô aqui na casa do Gusta. Acredita? Não, não. O Gusta tá com o meu casaco. Tira isso, Gusta. Tá apertado. Não, vai ficar com cheiro de óleo. Tira. A Alice tá com ciúmes. Imagina, gente. Não tá não, né, Alice? Sogrinha, obrigada por me ouvir. Não, eu tava no hospital porque eu precisei de atendimento médico também. Desde que vocês saíram ontem daquele chá de bebê e me deixaram lá sozinha com todo mundo olhando pra mim e me achando a maluca da história. Eu comecei a sentir muita dor. Não! O bebê tá bem. Eu já fui medicada. Eu fico feliz. Sogrinha de saber que pelo menos tu ainda se importa comigo e com esse bebê aqui. Até porque eu fui vítima dessa história. Não, eu posso destruir com a família. Eu não destruí com a família. Eles terminaram tão bem. Bom, mas eu continuo sendo a tua nora de qualquer forma, né? Eu continuo carregando um neto. Uma neta tua aqui dentro. Como assim? Vocês querem teste de DNA? Só que... Oi, família. Boa noite. Feliz paz. Não cheguei atrasada, mas cheguei. Que cara é essa? Com cunhada. Ai, já sei. Deve estar perplexa. Porque na tua cabecinha tu imaginava que eu não seria chamada pra Páscoa, né? Mas a minha sogrinha me chamou. Surpresa. Obrigada, sogrinha. Nossa, tu tem um coração enorme. E afinal de contas, né, sogra, é Páscoa. É hora da gente renascer e perdoar os erros uns dos outros. Inclusive, com cunhadinha, eu até te perdoo pelos tapas que tu me... Do que tu me chamou? Não, sogra. Tem razão. Agora, eu não vou brigar porque eu sou melhor do que isso. Vamos, vamos jantar sim. Só antes, sogrinha. Vamos fazer a tradição de todos os anos da família. Por favor, a gente não pode perder isso. Imagino que tu não saiba o que é, com cunhada, porque tu nunca passou com a gente. Mas a gente sempre troca os chocolates antes e eu faço questão. Agora que eu lembrei que tu é alérgica a chocolate, né? Bom, se tu não ganhar nenhum, não fica assim tão constrangida. Eu vou começar por esse mais... Oi, sogrinha, obrigada pelo convite, tava precisando de uma companhia... Me chamou por quê? Ah, pra pegar o resto das minhas coisas, entendi. Mas eu acho até melhor deixar aqui, sogrinha, vai. Que as coisas se acertem, que eu tenho quase certeza que vão se acertar. Oi, com cunhadinha. Ah, pra ir buscar as tuas coisas também. Não? Ai, que bom, então, que ela já levou aqui. Assim não dá confusão, nem tu morando aqui. Como assim morando aqui? Então, ela pode morar aqui. Sogrinha, mas eu não. A gravidez é de risco. É temporário com cunhadinha? Que bom, né? Porque que climão, tem que ficar na mesma casa do ex. Eu não faria isso. Não é mais ex? Ganharam uma casa. Nossa! E se a sua gravidez vingar, né? Porque você tá dizendo que é de risco. O que importa é que, de qualquer forma, o Pedro vai ser pai. Porque a minha gravidez tá maravilhosa. Sogrinha, que surpresa! Com cunhadinha, o que que tu tá fazendo aqui? Ai! Entra direito! Quieram me buscar? Me buscar por quê, sogrinha? Teste de DNA agora? Não, agora eu não tenho condições de fazer. E eu prefiro fazer quando os bebês já tiverem nascido. Se existirem bebês, é sério que depois de todo esse tempo tu vai continuar me acusando disso. Olha o tamanho da... Não, eu não aguento, sogrinha. Descobriram a verdade. Que verdade com cunhadinha? O que eu fiz com o Pedro, mas... Isso eu já falei pro todo mundo o que eu fiz com ele, né? Dopei, não. Desculpa, concunhadinha, mas tu tem inveja de mim, né? Só pode ser isso. Mirabolando essas coisas. Ah, ele mal se lembra. Eu também mal me lembro daquela noite. A vítima sou eu. Como assim? Alguém viu? Viu o quê? Ai! Oi, tu tá bem? Que susto, Gui. Eu ouvi um barulho, não sabia se era tu ou não, essa hora da noite. Ah, ela? Ai, prazer. Então, tu é a felizada. Ai, que vergonha. Tu já me conhecia assim. De pijama e de roupão. Não, mas o Guilherme tá acostumado a me ver assim. É assim pra pior. Sim. Sim, sou eu. Sim, a gente já divide apartamento é o quê? Um ano e meio, né? O Gui alugou aqui pra ficar só seis meses. No fim, foi ficando, foi ficando. A gente se dá também, né, Gui? E aí, tamo junto até hoje. E vocês? Como que tá esse início de namoro aí? Entendi. É difícil conciliar, né? Com faculdade e tal. O Gui é bem estudioso. Eu sei porque eu e ele, às vezes, a gente passa as tardes, cada um estudando no seu computador. É bom, né? É bom dividir apartamento com ele por causa disso, sabe? A gente tem muito em comum. A Bianca já tá vindo do hospital, sogrinha? Que bom. Eu acho melhor a gente não contar. Já tudo pra ela agora. Ela não lembra de nada. Vai ser muito difícil pra ela assimilar. E ter condições de criar uma... Oi. Uma cunhietinha. Ah, eu sou... Eu sou a Larissa. É... Ai, beijo! Não! Não, eu não quero beijo. Tá tudo bem. Desculpa. É... É isso que a minha sogra falou. É que eu tive um pesadelo a noite toda e... Tô ficando louca. Ela tá só brincando. Vai pegar o quê, sogra? Pegou a Beatriz? Não! Não, não pega no colo. Essa é a minha filha. Como assim, filha dela, sagri? A gente vai te explicar? É claro que vai. Ai, gente. Tava quase dormindo. Eu ouvi um barulho. O casal tá assistindo filme essa hora. Não, Gui. Tu tem muita sorte que eu sou uma colega de apartamento muito tranquila. Tô e a tua namorada. Né? Porque senão eu já ia fazer um barraco. Mas então, que filme é esse aí que vocês tão assistindo? Sério? O que é esse? Ai, Gui. Foi tu que escolheu. Né? Meu, eu tava comentando semana passada contigo. Eu quero assistir esse filme desde que saiu no cinema. Ah, não. Vou ter que assistir com você. Dá licença. Que eu gosto de sentar bem aí no meio. Até porque fui eu que paguei esse sofá, né? Tenho certeza que tu não vai te importar. Obrigada. Bem melhor assim, Gui. Vou ter que botar meu braço aqui em ti, tá? Se ficar desconfortável, tu me avisa. Mas ele já tá acostumado. Que parte que tá... Ai, 30 minutos já? Não quis. Só 30 minutos. Volta, por favor, pra eu conseguir assistir desde o início. Por favor. Obrigada. Tem pipoca aí? Ah, não dá pra fazer um pouquinho mais? Oi, Cunha. Ai, finalmente consegui te fazer essa visitinha, né? Desculpa ter te deixado por último, mas é que... Essa função de entregar convite, mas tá aqui. Convite pro chá revelação do nosso baby, que vai chegar na família em breve, né? Ai, tá lindo, né? Abre pra te ver. O que que foi? Sim, sim. Joaquim ou Alice, sim. Como assim? Roubei os nomes. Tu tinha comentado comigo? Ai, eram esses dois nomes que tu queria mesmo, né? Menina! Nem lembrei. É porque, assim, eu tinha vários nomes na minha lista. Daí, no final, eu e teu irmão, a gente acabou optando por esses dois. Vamos ver, né? Se vem uma menina, um menino aí, mas tu não vai ficar chateada, né? São só dois nomes, afinal de contas. E tu nem tá grávida. Até tu ficar grávida, tu já mudou de ideia. E esses nomes realmente já estavam na minha lista. Foi só uma coincidência que tu queria. Bum! Já assistei, né, Gusta? Não, não empurra, não empurra, que eu vou te dar um tapão. Oi! Oi! Tudo bem? Ai, Gusta, tu desmarcou o jogo. Garanto que vai pra ficar contigo, né? É, começa a namorar e é assim. Tu viu a foto que meu pai te mandou? Sim, consultora de bebida. Não, a gente não assistiu em casa. Sabe aquela foto que eu te mandei de biquíni que eu tava toda queimada? Foi no sítio, foi na piscina lá do sítio. Não, não, não foi nesse sítio do meu pai, foi no sítio do meu avô. Aquele que uma vez a gente ficou uma semana juntos, sabe tu? Lembra? Nossa, foi demais. O quê? Mandei, mandei uma foto de biquíni. Ô, mas não fica nada? Pede pra mamã ficar anaiada. Até porque, olha aqui. Deixa eu te mostrar. Eu postei no Instagram. Ai, Gusta, até curtiu. Então, de qualquer forma, ele ia ver. Não foi uma coisa privada só pra ele, entendeu? Uma foto que tá pra lá, todo mundo vê. Gusta, eu tenho um segredo pra te contar. Mas assim, só amanhã, quando for lá em casa. É porque tem que ser uma coisa só entre a gente. Desculpa. Oi, tudo bem? Eu quero trocar essa blusa porque eu acho que eu não experimentei direito e não gostei. Sim? Vi a fila ali atrás, sim. Gigante, né? Enfim, podemos... É que, meu amor, eu não costumo pegar fila. Tá nova aqui, né? É que todo mundo aqui já me conhece. E sabe como eu funciono, sabe? Eu tenho muitas coisas pra fazer. A minha yoga começa daqui a 20 minutinhos. Então, tem que ser assim. Vá, vó, bem rapidinho mesmo. Nossa, essas funcionárias de hoje em dia, né? Acham que tem mais do que as pessoas que estão comprando. Sabe que meu pai, ele é só dono desse shopping todinho. Não. Dessa loja especificamente não. Mas só porque ele não quer, né? Porque se ele quisesse, ele poderia comprar a loja e tudo junto. Por bem menos, né? Não vai me atender? Chama ele. Sil? Garçonete? Ah, esse é teu nome? Enfim, querida. Eu não sou obrigada a decorar teu nome, né? Então, eu vou te chamar de garçonete mesmo. Pelo amor de Deus. Não, sério, amiga. Isso é o que faltava, né? A gente quer devolver esses bolinhos aqui porque tá horrível, tá incomível e eu quero meu dinheiro de volta. Sim? Estão todos mordidos porque a gente teve que provar todos, né? Pelo amor de Deus. Não. Não, mas eu não quero outra. Eu quero meu dinheiro de volta. É sério? Tu tá duvidando de mim? Se o cliente tá dizendo que tá ruim, meu amor, é porque tá muito ruim. Ai, não, sério. Ela tá querendo ser demitida hoje, né? Aproveita e chama o dono desse restaurante. Se é que dá pra chamar de restaurante isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Já fui em coisas cinco estrelas. Pelo amor de Deus. Como assim? Tu é a chefe? Ai, oi, Ti. Que bom que tu já chegou. Tá quase na hora do parabéns. O Henry tá ali se divertindo muito. Oi? O que que tu tá fazendo aqui? Querida. Tiago. Eu achei que eu tinha sido bem clara quando eu falei pra ti que o aniversário do nosso filho seria só pra família e pros amiguinhos dele. Eu sei que tu te considera família, mas é que assim, fica até constrangedor pra mim ter que te apresentar pra toda a família. Eu vou falar o quê? Essa é a nova peguete do Tiago, que ele tá enrolando. Desculpa, mas eu vou ter que te convidar a se retirar. Não, Tiago. Não é hora de discutir o aniversário do nosso filho. Oi, Henry. Henry, não abraça tanto a tia. Deixa ela, filho. Vem cá, vem cá. A tia já tá indo embora, Henry. Vem. Vem com a mamãe, Henry. Henry, não começa a chorar. Henry, a titia tem que ir embora. Oi, Tiago. Nossa, que milagre tu atender a porta e não a tua namoradinha. Saiu, é? Então ela tá sempre grudada em ti. Acho que ela tem medo de alguma coisa, né? Enfim, o que eu quero... Ué, Henry, chama ele lá pra mim. Não, eu vou levar ele pra casa antes de acabar o final de semana. Tô com uma intuição ruim. Tenho, tenho esse direito, sim. Esqueceu que o meu filho apareceu todo machucado semana passada? Eu sei. Eu sei que foi aquela tua namorada, Tiago. Não adianta, ela tá entrando na tua cabeça. O que é isso? O que tu tá fazendo sozinha com o meu filho? Vocês tinham ido pra precinha. Henry, vem pra cá. Vem pra perto da mamãe. Tiago, depois de tudo que aconteceu, tu deixa ela sair sozinha com o nosso filho? Com licença, queridinha. O meu filho tá lá em cima? Ai, que bom que ele tá no banho. Não, eu queria falar só contigo mesmo. É que eu vi a foto que tu postou ontem da casa que o Marcelo tava do meu lado. Ele até me mostrou. Acho que tu tem que te dar mais o respeito. Principalmente porque agora tu faz parte da nossa família, sabe? Postar uma foto daquele jeito... Não, mas de biquíni é muito vulgar. É muito vulgar. Eu tenho certeza que o Marcelo deve se sentir, inclusive, bem incomodado, sabe? Ele só não tem coragem de falar. Não, eu tenho certeza. Até porque eu sou mãe, né? Eu conheço o meu filhinho. E eu sei que ele merece uma mulher decente, sabe? Então, acho que é melhor tu pegar meu celular e apagar. Não quer apagar? Tudo bem. Depois, quando ele não quiser casar contigo, tu não diz que eu não te avisei, tá? Porque eu tô tentando ser tua amiga. Tudo bem, então. Oi, amiga. Tu tá bem? Ai, então tu ainda não viu, né? Ai, amiga. Pega teu telefone. Olha, a última pessoa que teu namorado acabou de seguir. Ai, eu tava te stalkeando, daí eu acabei entrando no perfil dele e acabei vendo. Mas sério, amiga, olha isso. Viu? Como assim? Nada demais. Amiga, essa guria é linda. Pelo amor de Deus, Amanda. Acorda. Tu deveria muito ficar com uma pulga atrás da orelha. Não é de hoje que eu venho te avisando desse teu namorado, né? Ah... Mas não deveria confiar. Pega o celular dele e olha escondida. Não, amiga, faz isso sim. Olha, não queria te falar, mas eu vou te falar, tá? Quando eu tô com vocês, ele me olha de um jeito, assim, que se bobear, eu acho que ele daria em cima até de mim. Claro que ele me pegaria, né? Porque ele já deu em cima de mim antigamente, eu que não quis ficar com ele. Mas enfim, amiga, achei muito estranho. Ai, tu sabe que eu sou intuitiva, né? Eu só tô tentando te avisar. Quer falar comigo, sogra? É, o Marcelo tá no banho, sim. Um assunto só entre nós duas, claro. Pode falar. Uhum. Eu tô vendo minhas fotos. E o que que tem? Vulgar. Por causa da foto de ontem? É só uma foto de biquíni. Na verdade, ele nem mostra praticamente nada, né? Porque eu tô de lá. Uhum. Ah, se preocupa que a família vai falar. Uhum. Não. Não, eu tenho certeza que o Marcelo não se sente incomodado, não. Conhece mais ele porque é a mãe. Entendi. Ah, desse jeito ele não vai querer casar comigo? Eu não tô muito preocupada se ele vai eu querer não casar comigo por causa de uma foto, né? Vamos então, concunha... Júlia. Como pra onde? Pro hospital, né? Minha sagrinha não tá dando notícias, eu não vou ficar nessa agonia. Como assim? Não tem coragem de entrar num carro comigo. Ai, só pode ser coisa do Pedro que encheu a tua cabeça. Né? Mas não, eu tô falando sério. Não. Mas é que 40 minutos é muita coisa. Ainda mais assim a minha sogra vai falar comigo. Uma hora dessas... Uma hora dessas tudo pode ter acabado. Não, tava pensando em voz alta. É que tu não conhece a Bianca, mas ela amava inventar coisas sobre mim. Eu aposto que se ela acordasse seria a primeira coisa que ela faria, sabe? Eu ia soltar um monte de mentira assim, mas por favor... Ai, meu telefone tá tocando. Oi. Oi, sagrinha. Aham. Ah. Mexeu a mão? Só? Nossa, mas só isso? Como assim? Isso é sinal de que ela pode estar acordando. Que bom! Oi, concunhadinha. Tá me ouvindo? Eu sei. Em algum lugar aí tu tá me ouvindo. Sim, não podia ficar em coma pro resto da vida. Olha a quantidade de aparelho. Eu aposto que se eu fizer isso daqui... Não. Não, mas eu não posso. Vai fazer barulho e todo mundo vai descobrir. Né? Não tá mexendo o dedo. Não adianta mexer o dedo. Olha, eu juro que eu não queria fazer nada disso. Que eu não sou assim. Mas é que tu tá me obrigando. Né? Porque tu vai acordar, tu vai pegar a minha filha. Tu vai acabar com o meu casamento. Que daqui a uma semana... Tu não sabia. Tu não sabia disso ainda, né? Mas eu vou casar com o Gabriel. É, ele me perdoou. Depois do acidente eu fiquei muito mal. Ele se apaixonou por mim. E agora nós somos a família perfeita. Então é isso, concunhadinha. Isso é um adeus. Terminei ali pro... Ai, é teu namorado de novo aqui na academia. Oi. Achei até que tu tinha desistido. Ah, mas é que uma semana sem vir não vai te dar resultado nenhum. Teu namorado que é perso não já deve ter te falado. Isso, né? Ai, que eu venho todos os dias pra ter esse resultado. Falando em resultado, pro... Tu acha que tá dando resultado na perna? Sério? E aqui? Tu acha mesmo? Ai, eu tô sentindo que tá mais... É... Ai, que bom, então. Se eu tenho mais um exercício pra fazer... Ai, tenho, mas eu tô com muita preguiça. Me ajuda, por favor. É muito pesado. Ai, pra ele é fácil falar que não é, né? Olha esse músculo. Não, desculpa, mas eu tenho que tocar. Pronto, tá muito forte. Não, tá funcionando muito a gente treinar juntos. Sim, a gente tá indo juntos, às vezes. A gente reveza e tal. Filha! Quá? Tá se arrumando, não me diz que vai sair. Cinema? Logo hoje. Tô morrendo de dor de cabeça. Acho que tu poderia ficar em casa comigo, né? Ah, nossa. Faz duas semanas que tu não sai. Ai, minha filha. Me desculpa. Nossa, é muito difícil. Eu não obtiquei de tudo na minha vida. Eu não fiquei te carregando por nove meses dentro da minha barriga. Depois te cuidando de noite, em vários lugares. Sem contar que quando tu tava doente, quem é que passava as noites? Claro, eu, né? Porque teu pai tava nem aí pra ti. Mas tudo bem. Não, na hora de ficar comigo é muito difícil. É com essa dor toda. E não pode ficar cuidando de mim em casa. Vai, não. Vai. Agora tu vai pro cinema, tá? Ah, te diverte. Eu sei que eu tenho que ficar sozinha mesmo. Sozinha. É assim que eu sou, sozinha. Ah, não foi mais? Obrigada. Obrigada, minha filha. Levando as duas, sogrinha. Imagina, não precisa. Não é que eu já tenho certeza, né, concunhada? Não. Não fiz em laboratório, mas eu fiz vários de farmácia. Vários mesmo, sogrinha. Então, nem precisa. E outra, gastar com isso. Tenho certeza que isso é só coisa da cabeça. Da minha concunhada, né? Porque, assim, tá convivendo comigo. Deve estar com aquela invejinha. Aquela vontade de ficar grávida também. Mas, ai, relaxa. Tu nem conseguiria engravidar. Tão rápido assim. Como assim? Já fazem dois meses? Quer ter ganhos como esse? Link na minha bio. E por que que tu não nos contou antes? Queria ter certeza. Entendo. Ai, mas assim, os enjôos é super normal. Quando eu não tava grávida, eu tinha enjôo também. É que eu tenho medo de agulhas que vai fazer mal pro bebê, sabe, sogra? Bom, então... Leva primeiro ela. Eu prefiro criar coragem e ir depois. Oi, concunhadinha. Nossa, tô de comida, senti lá dos fundos. Sogrinha, por que que tu não me chamou pra te ajudar? Tu sabe que eu adoro e que eu sei fazer todas as coisas. Ah, Bianca, te ajudou? Que diferente. É, perdeu a memória. Quase outra pessoa mesmo, né? Porque antes tu não gostava de fazer nada, não ajudava em nada. Era eu que lavava a louça, lavava a roupa. Lembra, sogrinha? Tu até comentava comigo. É. Sogrinha, na verdade, eu queria ver, aproveitar que tá todo mundo aqui, pra falar sobre a festa junina. A gente vai fazer algo, nem que seja pra família, né? É, eu acho importante pra Beatriz socializar. É, a filha de vocês, dois de vocês, que decidem se ela vai participar ou não. Amor. Eu acho tão engraçado tu chamando o Pedro, assim, de amor. Não, é porque tu nem lembra dele, né? A psicóloga que pediu. Ah, sim, tu pode lembrar das coisas? É, seria ótimo mesmo. Mas como ficou a questão com a Júlia, a tua outra namorada, Pedro? Ai, desculpa. Surpresa. Nossa, que coincidência. Com o cunhadinho, é logo tu abrir a porta. Hum, tá morando aqui? Falava tanto de mim e fez igual. Mas que cara é essa? Ai, já sei. Tá apavorada com o tamanho da barriga, né? Bem maior que a tua. Eu disse que eu tava grávida. Não disse? Quem é? Sou eu! Com licença. Oi, família. Calma, hein? Fiquem calmos. Sim. Eu tô grávida. Inclusive, sogrinha Gabriel, me desculpem. Eu sei que eu precisava ficar longe pra cuidar desse bebê aqui dentro, né? Porque a minha saúde mental não tava mais aguentando. Já que tinha uma cobra envenenando vocês. Desculpem. Mas é a verdade. Claro, sogrinha. Claro que tu pode tocar. Eu não guardo mágoa nenhuma. Eu vou explicar tudo. Eu vou explicar tudo. Agora eu tô de volta. Se eu tiver algum sangramento, sogrinha. Para com isso. Não, não se preocupe. Eu já te mostrei o ultrassom. Tá tudo bem. Como assim? Para de fingir. Fingir o quê? Tu vai pesquisar até a clínica onde eu fiz o ultrassom, sogra? Por favor, né? Isso é perseguição. Eu acho que tu deveria tá perseguindo teu namorado e não eu. Ok, mas é que tá na cara. O quê? Tá na cara que eu não tô grávida? Sogra, não. Não, não precisa ligar pra clínica nenhuma. Antes do vídeo continuar, quero apresentar pra vocês o jogo Truco Vamos, onde é possível ganhar prêmios de verdade. E com o meu código, vocês já saem ganhando. O link tá na minha bio. Eu queria falar só contigo depois, mas eu fui exposta desse jeito. Sim, sogra. Ai, até me dói falar isso. Eu tive um pequeno sangramento, mas fui muito pequeno, sogra. Então, eu acho que tá tudo bem. Tu não tem vergonha na cara não de fazer isso? O quê? Desculpa. Eu te conheço? Com certeza tu não conhece, senão tu não teria feito isso. Mas tu deve conhecer o meu namorado, né? Que moça? Eu nunca vi teu namorado na minha vida. Nem sei quem ele é. Vai ficar se fazendo. Tu acha que eu não vi, por acaso, que tu escolheu a vaga do lado do carro do meu namorado pra estacionar do lado dele? É sério que essa louca tá fazendo isso? Não acredito. Olha só, eu só peguei a primeira vaga que eu vi na minha frente, só isso. Eu é que não tô acreditando. Um monte de vaga livre. E tu decide estacionar onde? Do lado do meu namorado, né? Moça, tu não vai fazer nada. Tu vai deixar tua namorada surtar aqui comigo de graça. Ai, era isso que tu queria, né? Uma simples oportunidade pra eu já puxar papo com o meu namorado. Anda, sai dessa vaga agora. Ai, mas agora eu não vou sair daqui, não. Não vou mesmo. As incomodadas que se retirem. É claro que tu não vai, né? Sou atirada, não tem problema. Eu tenho certeza que o meu namorado vai trocar de vaga pra não ficar perto de ti. Né, Matheus? Oi, oi, Mat. E aí? Ai, doeu. Meu, mas tu sabe que eu sou doidinha. É óbvio que eu ia estar com força. E aí? O que é que vocês estavam falando? Ai, desculpa, desculpa, interrompei, gente. Mas parem. Parem de me olhar assim, por favor, Matheus. Eu já tô com vergonha. Sério. Como que é? Gente, é só um vestido. Eu sei que eu nunca usei vestido antes, mas... Ai, por favor, eu não aguento mais. A sala inteira tá me olhando. É por isso que eu não gosto de usar. Como normal. Normal pra ti, né, Bruna? Que usa vestido sempre. Que eu não sou como vocês. Ai, eu tô me sentindo muito desconfortável. Preferia mil vezes estar usando esse seu casaco, Matheus. Me presta. Ah, me presta, meu. Por favor. Assim tu não vai ficar olhando tanto pros meus pés. Ai, meu, eu falo mesmo. Eu sei que tu tá olhando, né? Eles todos estão... Me empresta, me empresta. Excelentíssima doutora. É meu. Que gentileza tua. Eu nem coloquei excelentíssima no nome do pedido. Quem é essa louca? Espera, ela achou que eu chamei ela. Desculpa, moça, mas eu... Por acaso tu é nova aqui? Porque eu nunca fui tratada como eu merecia pelas tuas colegas. Moça, só não processei porque eu sou uma advogada muito tranquila, sabe? Não toma! Hum, falei cedo demais. Acertou no meu nome, mas errou no café. Eu é que não vou pagar por isso. É que esse café não é teu. Como não se tu me chamou? Oi, Bruna. Foi eu quem tu chamou, né? Desculpa, tava numa ligação importante. Sim, excelentíssima doutora Juíza. Michelle, eu chamei. Ha, Juíza. Tu sabe que não precisa me chamar assim, né? Pelo amor de Deus. Exigir título é coisa de quem tem o ego desse tamanho. Eu sei, tu jamais exigiria isso no pedido. É só por respeito mesmo. Oi, é só por respeito mesmo. Ah, moça, pode voltar pro teu lugar, tá? Quando for a tua vez, eu te chamo pelo teu nome. Oi, tudo bem? Oi, tudo sim. Eu queria... Antes de mais nada, tu já conhece a nossa loja ou alguma das nossas filiais espalhadas por todo o Brasil? Com certeza não. Uhum, já. Já conheço, sim. Já conhece? Usando esse colarzinho da China aí. Então, eu tô procurando... Ah, nem precisa falar. Só pela tua cara da prefecção. Berloques, né? Eles ficam aqui mesmo. Da direita pra esquerda, estamos mais em conta. O que tu precisa? Não? Eu queria dar uma olhada nas pulseiras. Ah, pulseira. Elas ficam aqui, deste lado. Só que estão a partir de 490 reais. Talvez tu ache um pouco caro, mas é que é devido à qualidade dos nossos produtos. Caro? Não. Não achei. Ah, já sei. É que talvez pra ti, como vendedora, seja mesmo. Vamos dar uma olhadinha, então? Que humilhação. Também, né? Finalmente. Obrigada. Bom dia, o que vai ser pra vocês? Cadê o açougueiro? Nós preferimos ser atendidos por ele. Ah, prefere? Que pena, porque ele não tá hoje. Como assim não tá? Que hoje é a folga dele. Hum, sei. Sabe o quê? Eu não tô entendendo, moça. Tem alguma coisa de errado com o meu atendimento? Porque se tu quiser, tu pode fazer volta e tu mesma pegar tua carne. Engraçado, porque eu venho aqui toda sexta-feira e ele tá trabalhando. Mas, né, bastou tu ver meu namorado que tu te jogou no balcão pra nos atender? Isso mesmo, moça. Nossa, eu fui até descoberta, porque eu tranquei o açougueiro lá nos fundos só pra atender aqui o bonitão do teu namorado. Do que que tu chamou ele, sua pia? É, nós vamos querer frango, moça. Eu tenho peito e coxa. Qual tu prefere? Um quilo de coxa. De ti, ele não prefere nada. Tu vai ficar de indireta até quando? Tem alguma coisa pra me falar? Anda. Fala na cara. Não é indireta não, fofa. Eu vi muito bem tu dando em cima do meu namorado. Falando peito ou coxa. Escuta aqui, sua tripa fina de linguista. Se eu quisesse mesmo o teu namorado, ele nem estaria mais contigo. O que que foi que tu falou? Não, eu não tô acreditando que ela disse isso, Matheus. Fica calma, amor. A culpa é tudo. Próximo. Oi. Olá. Eu quero um quilo de bife, por favor. Vai ficar me encarando cortar e pesar. Aqui. Mais alguma coisa? Não. É só isso mesmo. Certo. Fica R$52, então. Aqui. Tá faltando R$2 aqui, moça. Ué, vocês estão fazendo propaganda enganosa, então, né? Porque ali na tabela de vocês, diz que o quilo do bife tá R$49,90. E eu pedi um quilo. Não é possível que ela tá me tirando pra louca, assim. É que passou um pouco por causa do tamanho dos bifes. Mas engraçado é que tu viu eu pesando e não falou nada. Não vi, não. E cuidado como tu fala comigo, porque eu sou advogada, tá? E eu conheço, só quero saber dos R$2 mesmo. É que se tu não fizer as coisas dentro da lei comigo, eu vou ter que processar vocês. Ah, tu acha mesmo que pode me ameaçar de processo? Tá esperando o quê? Tu ainda me deve R$10 de troco. Claro. Tá aqui. O que é isso? Eu fui agredida. Agora sim, tu tem motivo pra me processar. Vou ficar esperando, tá? Próximo. Te assustei, vizinho. Tá saindo de carro, né? Ai, parece que foi Deus. Sério, eu tava super atrasada e meu carro estragou. E quando eu olhei pela janela, tu tava saindo. Tem como tu me dar uma caraninha? Oi, vizinha. Ai, desculpa. Tô aqui tendo que incomodar teu namorado pedindo uma carona. Isso, marido. Mas tu é mais velha que ele, não? Não? Nossa, vizinha, que tu é tão jovial. Nem parece que tu tem essa idade. Como assim? Não tá indo pro lado que eu vou? Mas tu nem sabe pra que lado eu vou. Como ele é engraçado. Não, sério, vizinho, nem te estressa. Tu me deixando em qualquer cantinho ali do centro. Tá super tranquilo. Ai, enquanto ele me leva lá, vizinha. Tu pode, por favor, aproveitar que tu vai ficar em casa, né? Ai, é que tu deixou o lixo bem na frente da minha janela e tá indo um fedor horrível. Ai, mas eu sei que tu consegue achar um outro lugar pra colocar isso, né? Vamos então. Já tô super atrasada. Ai, obrigada por me emprestar o motor. Bora.